Meditação para o 28º dia do mês de São José Narração de Ricardo Pérez Poe Oremos pedindo a graça de evitar a precipitação. São José era prudente. A prudência não destrói a simplicidade nem a retidão. É uma trincheira em defesa de uma e de outra. São José não estreitava amizade com todos. Experimentava, observava antes de abrir o coração. São José contava com a providência, mas sabia que ela só intervém quando se tem feito por si tudo o que se pode e a via-se como se tudo dele dependesse. São José sentia-se protegido por Jesus e Maria, mas evitava toda a ocasião do mal, considerando que Deus não faz milagres por aqueles que se expõem voluntariamente. Três coisas nas quais preciso imitar-vos, ó São José, a escolha de meus amigos, a assiduidade em meu trabalho e a fuga das ocasiões. Velarei sobre mim, invocar-vos-ei para que sempre me ampareis. Exemplo. A 19 de março de 1870, numa pequena cidade de Itália, em consequência de uma desgraça que se dera na família, o moço de 33 anos foi acometido de tão viva a dor e tamanha exaltação mental que resolveu pôr termo a sua própria vida e para esse fim disparou um tiro de pistola sobre o coração. Ao golpe sinistro, caiu o infeliz banhado em sangue, porém ainda vivo, e em vez de arrepender-se e implorar socorro, pedia que acabassem de matá-lo quanto antes. São assim esses pretendidos espíritos fortes. Não podem suportar um instante de adversidade e diante da tribulação facilmente desesperam e socundem. O triste acontecimento consternou profundamente a família da qual as pessoas mais piedosas logo se lembraram de recorrer ao valimento do grande santo que a igreja festejava nesse dia. Muitas e fervorosas orações foram dirigidas ao santo patriarca e este as ouviu favoravelmente. De fato, depois de dez horas de terríveis convulsões ocasionadas pela ferida, recobrou o moço a serenidade de espírito, pediu publicamente perdão do crime cometido e mostrou desejos de confessar-se e receber o sagrado viático. Enquanto se rezava São José, o poderoso santo havia falado ao coração do infeliz e o transformara. Uma ameaçadora crise ainda esteve a impedir que recebesse o Santíssimo Sacrimento. Mas São José venceu também este obstáculo. O moço pôde comungar e passou a última hora de sua vida a abraçar e oscular o crucifixo, dando admirável exemplo de resignação e de calma preparação para a morte. Entre os presentes não houve quem não atribuísse e se há a mediação de São José tão consoladora conversão. Nas mais dolorosas provações, invocando o Santo Patriarca, supliquemos a graça de imitá-lo em sua plena conformidade à vontade divina. Assim seja. Amém.